Amigos, hoje vamos ver como é que ficou o filtro de óleo de motor reutilizável, tá? Nós vamos tirar, ver como é que vai ser, ver como é que se limpa e vamos colocar de novo aqui na motocicleta que nós estamos trocando o óleo, tá? Depois de 8 mil quilômetros rodados. Sou Fabrício Conrado e estamos no canal Motorismo. Pra ele, ele tem a chave que é a basicona. É o mesmo que tu abre ali o deep stick ali da tampa da caixa, tá? É a mesma chave, que é a, que eu acabei de falar, a 30 oitavos, tá? Vamos lá. Viva! Vamos fazer um negocinho? Vamos colocar um... Aproveitar que a gente tem. Ajuda, né? Não é, ai meu Deus do céu, que coisa louca, mas ajuda. Ajuda bastante. Acho que dá pra ser com a mão agora, sem se queimar. Tá? Vamos deixar escorrer um pouco aqui. Ó, que maravilha esse funelzinho aqui. Não sujou muito. Deixa eu penduradinho aqui, ó. Por enquanto. Vamos deixar escorrendo, tá? Isso daqui é um... Vou até ver como ele ficou aqui, ó. Ó, ele tem esses ímãs aqui, ó. E pode ver que não ficou nada, ó. Praticamente nada. Só aquela sujeirinha básica, ó. Bah, que felicidade. Eu pensava que eu ia me apavorar. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir. E tá aqui o nosso filtro. Agora sim, ó. Essa parte daqui que a gente... Deixa eu botar aqui pra escorrer. Essa aqui é aquilo que os caras falam de... Nossa, tá bem quente o filtro. Tô queimando minhas mãozinhas. Mas isso daqui o cara vê aquele de... Que é ruim de ver, né? Como é que tá por dentro. Mas, ó. Não tá... Não tá tão ruim. E eu pensava que ia me apavorar, ó. Tem umas sujeirinhas e coisa e tal. É pra exatamente isso, né? Isso daqui o que a gente tem que fazer agora... Eles pedem pra usar o brake cleaner. Eu, particularmente, nunca usei esse produto. Pra limpar o filtro. Nossa senhora. Limpa mesmo, amigos. Vai impressionar. E o imã, ó. Pra vocês terem noção, ó. É um imã de verdade aqui, ó. Ele gruda bastante. Ó. Muito limpo. Agora é o seguinte. Deixa parado. Secando. É aquele negócio que eu falei pra vocês, né? Quando eu instalei. Essa é a parte chata dele. Ele não é tão fácil assim. Que é só colocar e descartar o... O filtro descartável, né? É só jogar fora. Isso aqui não. Tem que limpar. Esperar. Tem que agora esperar secar. Uns 20 minutinhos. Vamos conferir se tá realmente seco. E depois instalar como se fosse um filtro convencional, tá? Vamos dar esse período aí. Vamos ver como é que fica depois. Passamos 20 minutos. Um pouquinho menos, na real, tá? Não cronometrei. Mas tá bem seco. Bem seco. E aqui tá bem seco também. Então, o que nós vamos fazer? Tudo que eu já mostrei lá pro vídeo... No primeiro vídeo, né? Cara, encaixar. Encaixadinho. Se chegar na minha idade, vocês vão ver o que que é. O que que é ser? É difícil ser eu. Difícil. Vou botar até aqui assim, ó. Tá? Que é um terço, tá? Quase a metade. Girar na mão. Instalar. Terminar de colocar o óleo na moto. E tá pronto. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão perguntar. Tá? Que óleo tá botando? Se vocês pensarem em perguntar. Que óleo tá botando? Tá, ó, meu. Lê o manual, vê. Coloca o óleo que tu quiser. O óleo que tiver é disponível. Óleo bom mesmo. É óleo... Novo? Mas... Eu peguei o óleo que eu tinha disponível, tá? Se vocês querem mais saber sobre vídeo de óleo. O que que eu penso a respeito mesmo. Eu tenho vídeo explicando exatamente. O que que eu penso a respeito. E... Lendo o manual, né? Lendo todo o manual. Que o manual é uma beleza. Os cachorros meus vizinhos tão ivando que é uma beleza. Mas... Castrol. Actevo. Sempre procuro colocar o... Sintético. Quando não tem... Semi. E quando não tem... Que é o que eu vou fazer agora. Eu... É mineral. Aconteceu. Tá? Então é o óleo que tem. Então se vocês quiserem saber mais sobre óleo. Vê lá o meu vídeo lá. Que eu explico bem tranquilo como é que é. Como é que não é. Mostra o manual tudo certinho. Vamos falar agora. Na mão, tá? Pega um pouco da barba daquele óleo. Que tá aqui. Passa na borrachinha. Como se fosse o tradicionalíssimo. Tá? O Fran. Tradicional. Me belice com o Fran. Olha o filtro do mundo. Ó. Botamos aqui. Tá? Firmou. Daquele mais... Apertão. Com a mão. Eu vou até pegar com a minha outra. Feito o carreto. Tá? Agora é o seguinte. Terminamos de colocar o óleo na tua moto. Esse filtro aqui serve pra qualquer moto. Não só pra essa aqui. Tá? Mas qualquer moto. Que cabe isso daqui. Moto, carro. Não é tanto fácil. É filtro, não é? O encaixa esse daqui é o tradicional da Alledation. Tá? Eu acho que é o mesmo também do Uno. Tá? Eu acho que é o tipo o Fran PH6022. Acho que é esse daí. Tá? Mas é o tradicional da Alledation. Serve pra todos os Alledation. Desde o Panhead, Evo, TC e agora M8. E se vocês quiserem ver como é que se troca todos os olhos. Isso daqui eu tenho de todas as motocicletas da Alledation. Tá? É só procurar aí. Tem todos os motores. Tem todos os motores do TC. Tem o M8. Mentira. Todos os motores não. É a partir do TwinCam 96. Tá? Tem do TwinCam 96, do M8 e das Sportster. Tá? Tem tudo aí. Tá tudo aí no canal. Separadinho. Tutorialzinho. Show de bola. Tá? Espero que vocês tenham gostado e sanado essa dúvida desse filtro aqui de lavável que eu particularmente também tava aqui ó, preocupadíssimo como é que ia ser. E eu me surpreendi e adorei esse acessório daqui que ajuda o planeta e também o cara dá um confere no óleozinho, o cara que é meio cocado, né? Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Mua! Tchau! 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 Tchau!